Ranqueamos do pior para o melhor dos 5 novos episódios dessa nova temporada de Black Mirror. Fica aqui nesse vídeo para ver se você concorda com a nossa polêmica lista. Em quinto lugar temos Maze Day. Na trama, uma celebridade problemática é perseguida por paparazzis enquanto lida com consequências de um incidente que envolve atropelamento e fuga. Em quarto lugar temos Demon 79. No norte da Inglaterra, em 1979, uma tímida vendedora é informada que deve cometer atos terríveis para evitar um desastre. Em terceiro lugar colocamos Locke Henry. Um jovem casal viaja para uma cidade tranquila na Escócia para começar a trabalhar um documentário, mas se vê envolvido em uma história local que envolve eventos chocantes do passado. Já no segundo lugar quem ficou foi Joan Is Awful. Uma mulher fica chocada ao descobrir que uma plataforma global de streaming lançou uma adaptação de série dramática de televisão sobre a sua vida no qual ela é retratada pela atriz Selma Heineken. O dono do primeiríssimo lugar é, claro, o Bayon Decia, que mostra o mundo alternativo ali de 1969, dois homens e uma missão arriscada, de alta tecnologia, lidam com as consequências de uma tragédia inimaginável. E aí, qual desses episódios é o seu favorito? E conta aqui pra gente se você concorda com a ordem que a gente escolheu essa lista.